Boa noite! Uuuh! Boa noite, gente! Tô aqui, Mara Iris, Grace Cristina, Jordana Paiva. Nossa, eu tô descabeladinha hoje, hein, gente? Nossa! Mari, Célia Ribeiro, Rosa Núbia Medeiros, Roberta Nayara, oi, Rô! Sainara de Paula, Maria Leonardo, Ana Carolina Silva Oliveira, Elane Cristina, Chayane Monroni, Fátima Melo, Maria Goretti, Tânia Alves, linda! Tamara Andrade, Sophie Maria, Elane Honório. Tô aqui, Elane! Tô aqui, gente! Vocês não estão me vendo! Marcela Milana, linda! Boa noite, Otávio Oliveira, Elisângela Alves, Simone WH, Fabiana Rodrigues, Raíssa Cristina, Fátima Pereira, Maria Fátima, Isadora Germano, Pathy Souza, Luluzinha Lulu, Flávia Laísa, Kelly Freitas, Ivane Nascimento, Shirley Souza, o Residencial Alvorada, em Goiânia! Um beijo! Apareci, Lucimar! Yes! Virginia Veloso, Lira Gerati, quem mais? O Elita Santos, Ivaninho Fernandes, Gardene L. Damiani, Pamela Lopes, Osvaldo Rodrigues, Maiana Oliveira. Boa noite, meus amores! Boa noite! Ó, pra gente começar, eu vou pedir pra você não esquecer de apertar o joinha, tá? Sempre eu esqueço quando eu vou fazer live com outras pessoas, quando eu vou assistir a live de outras pessoas, eu esqueço. Então eu sei que você esqueceu também, então tem 4,7, quase 5 mil pessoas aqui, só 2 mil likes. Então aperte o joinha aí, tá bom? Não paga nada pra apertar o joinha. Ah, Erika Maciel já me mandou um superchat, obrigada, Eriquinha! Quando você vem ao Rio de Janeiro, vamos seus treinos. Ah, Eriquinha, obrigada pelo superchat. Se Deus quiser, passando a 40 mil eu vou, hein? Eu amo essa cidade. Amor, cadê meu colchonete? Pega lá pra mim, por favor. É, Rafa esqueceu meu colchonete, deixou meu colchonete no carro, gente. Um beijo, Ednei de Trindade, Marina Mota, Mônica Norato, fala seu nome, falei, Luciana Adão, Giovana Menezes, Beatriz Santos, Sami França, Beatriz Pacheco. Beijo, Bia! Amores, ó, vamos fazer assim, quero que você chame pelo menos mais 3 amigos pra compartilharem essa live com a gente, pra fazerem essa live com a gente. Como assim, Carol? Bom, quinta-feira... Olha, tô falando demais, gente. Quinta-feira é dia que ninguém quer saber de fazer exercício, a gente sabe disso, tá? As pessoas já começam a ficar mais desanimadinhas. Você fazer um convite pra alguém, se entreinar com você é um convite de carinho. Chama mais pessoas pra participarem. Pega, manda lá no seu grupo de Telegram, no seu grupo do WhatsApp. Chama uma vizinha, uma mãe, dá tempo ainda, tá? Ainda dá tempo. Ô, Denizete Fonseca, me mandou super chat, sua maravilhosa. Carol, minha inspiração dá uma olhadinha no meu Insta, Denizete Fonseca. É importante sobre sua imagem, meu amor. Ah, eu vou olhar já, Denizete, peraí. Vamos ver. Eu vou olhar já, não. Eu vou anotar. Como o Rafa saiu, eu vou anotar num outro papelzinho aqui, tá? Arroba Denizete Fonseca. Deixa eu pegar e deixar aqui. Denizete Fonseca. Tá, pronto. Ai, passou mais um super chat aqui, meu Deus do céu. Elisete na Maia, sua linda. Obrigada pelo super chat, lindona. Thaís Falcão, maravilhosa. Obrigada pelo super chat, querida. Obrigada, gente. Ah, Ednelma Moura também mandou super chat. Obrigada, Ednelma. Um beijo, querida. Manda um beijo pro Recife. Ai, adoro, gente. Também quero voltar pro Recife. Já fui pra Recife. Passando essa quarentena, eu queria fazer um tour, gente. Queria viajar, encontrar vocês. Fazer umas aulas ao vivo, né? Ai, tô precisada. Sabe quando você sente vontade de sair de casa? De abraçar a gente? Não vejo a hora da gente poder se agarrar, se abraçar. Vai ser tão bom, né? Ô, Luciele Vieira, sua linda. Rosa Maria Bach, Juliana Bataglin. Falei certo, Chuju? Amores, ó, ainda não há tempo, tá? Eu vou enrolar mais dois minutinhos aí pra vocês se organizarem. Pegarem um copinho de água. Pegarem um colchonetezinho pra deixar aí no jeito. E pra vocês chamarem mais pessoas. Chamem mais pessoas pra participarem da aula. Como eu falo pra vocês, é um convite de carinho. É como se você estivesse convidando alguém pra se cuidar. E mostrando que você se importa. Olha, me importo com você. Quero que você venha treinar comigo, que é a minha personal. Chama, fala. Minha personal tá começando uma aula ao vivo agora. Vai ser massa. Vem com a gente. Manda, manda pra galera. Lai Souza! Maravilhosa! Obrigada pelo superchat, Lala. Goga e Cris também mandou superchat. Obrigada, amor, pelo superchat. Thaís Falcão mandou outro superchat pra mim? Carol, tô no Desafio 21 dias e amando. Você é incrível. E sua interação com a gente maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Jota! Obrigada, querida. Obrigada. No final desse desafio, nós vamos mostrar os antes e depois, hein? Vamos bombar. Silvinha Okamoto, sua linda. Mais de 90 dias de constata com a sua ajuda. Ai, Silvinha! Que linda! Que orgulho de você, Sil. Obrigada pelo superchat, minha linda. Elisânia Jamal do Santos. Parabéns, Carol, linda. Obrigada, Eli, querida. Ai, Nívia Maeda mandou um superchat também. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada do fundo do coração, querida. Obrigada mesmo. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, gente. Tá chamando o povo? Ó, tem 7 mil pessoas aqui já. Yes! Fico tão feliz de saber que tem 7 mil pessoas conectadas. 7 mil pessoas ao mesmo tempo pensando em cuidar da saúde, em se cuidar. Fico muito feliz, tá? Quando a gente fala, ah, é uma live de música, ah, é uma live de entretenimento. Aí a gente sabe que sempre dá muita gente. Quando é uma live de exercício, são pessoas que estão aqui querendo cuidar da saúde, querendo melhorar, querendo ser melhores. Eu fico tão feliz, tão feliz mesmo. E ó, ai, peraí, passou um superchat que eu não vi. Ah, não, não, não. Vi sim, vi sim. Quase que eu falo de novo. Gente, ó, então eu vou explicar aqui o que vai rolar aqui. Ai! 7 mil pessoas e tem só 5 mil likes, vai. Joinha, dedo no joinha aí pro YouTube entender que esse vídeo é legal. Quando o YouTube entende que o vídeo é legal, ele espalha pra mais pessoas. Ele manda notificação pra mais pessoas. Mas depende do número de joinhas. Então quanto mais likes tiver, quanto mais curtir tiver, mais ele espalha, tá? Então aperta o joinha aí, não esquece não, tá, gente? Ai, Carolina Alves mandou outro superchat. De Carol, manda um beijo pra Ilha Bela. Ai, que chique, gente. Só tem cidade maravilhosa aqui hoje. Te acompanho desde fevereiro na queima e você mudou minha vida. Vem pra Ilha. Ai, que linda, Carolzinha. Um beijo, querida. Obrigada pela força, obrigada pelo superchat, viu? Ó que eu vou, hein? Vocês não me chamam que eu vou. Vocês não sabem que eu sou caruda, hein? Me chama que eu vou. Gabriela Mitsuko Tassaca também mandou o superchat. Beijo, Gabizinha. Carol foi meu nível ontem, 37. A vida não tá fácil. Ô, Gabizinha! Hoje é aniversário da minha mamis. Eu não vou esquecer seu nível. É um dia antes da minha mamis. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Obrigada pelo superchat. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Um beijo cheio de carinho. Alessandra Calda, sua linda. Bora queimar essas gorduras? Bora, Lê! Vamos queimar muito hoje. Obrigada pelo superchat, viu, Lê? Ô, Letícia, nascimento maravilhosa. Carol, graças a você, ao seu carisma e carinho com o seu trabalho, fazer exercício se tornou uma terapia pra mim nessa quarentena. E não vai ficar só na quarentena. Não te abandono nunca, jamais. Já se foram 13 quilos. Menina! Lê do céu, que arraso, hein? Lê. Isso é fruto do seu esforço, da sua dedicação. Você tá de parabéns, viu? E isso mesmo. Leva pra vida. Isso é saúde. É pro resto da vida. Pra você tá aí... Eu falo, gente, liberdade é você poder fazer o que você quiser com o seu corpo. É você poder correr, pedalar, levantar, agachar, ir, voltar, fazer o que você quiser. E quando você treina, você se exercita, você pode. Então, isso é liberdade. Fico tão feliz. Tão feliz, tão feliz, tão feliz. Obrigada, Lê. Karen Maldonado mandou superchat também. Cacá, obrigada, querida. Falou que adora os exercícios. Obrigada pelo superchat, meu amor. Pri Cruz também mandou superchat. Obrigada, Pri Linda. Angélica Men também mandou superchat. Obrigada, Angélica. Ana Paula Bezerra de Oliveira também mandou. Obrigada, Ana. Carol, comecei seu treino. Queima a barriga do YouTube tem uma semana. Estou super feliz. Linda, você é incrível. Obrigada, Aninha. Obrigada pela força, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada pela mensagem, pelo superchat. Mônica Carvalho, linda. Carol, parabéns pela matéria no G1. Você viu, amor? Que chique. Você viu? Obrigada pelo superchat maravilhosa. Obrigada mesmo. Gente, saí no G1 hoje. Chiquérrimus, chiquérrimus. Eu tenho que agradecer vocês. Quando isso acontece, eu tenho que vir aqui e agradecer. Porque se não fosse por vocês, nada disso teria acontecido. Então, por causa de vocês, de vocês falarem do meu trabalho para outras pessoas, de vocês divulgarem, de vocês estarem aqui comigo, eles me enxergaram e me chamaram para fazer uma matéria no G1. Coloquei lá um treino, gente, para iniciantes, para idosos, pessoas que querem começar a fazer estádio. Depois vocês vão dar uma olhadinha que eu coloquei no meu Instagram. É arroba carolborba1, meu Instagram. Cris Pochete, um beijo, meu amor. Obrigada pelo superchat, viu? A Rita Feitosa também mandou superchat. Acabei o treino interno de coxas. Vou tentar fazer com vocês agora. Você vai conseguir. Obrigada pelo superchat, amor. Amor, você fica no superchat para mim? Falou que fica. Então, a partir de agora, todas as mensagens que vocês mandarem no superchat, eu vou ler no finalzinho, tá? Uuuh! Gente! Quase 10 mil pessoas! Ai! 10 mil! Merece uma foto, vai! Elise Regina Maia! Caramba, minha coxa está durinha, o abdômen também. Ai! Adoro! Vai, gente! Pose! Elisa, obrigada pelo superchat, sua linda! Brincadeiras! A Maria Fernanda também mandou superchat, obrigada! Star Tree! Carol, amo suas aulas, estão me ajudando demais! Autoestima top live! Obrigada, meu amor! Obrigada pelo superchat, Star! Beijo! Vou fazer uma pose. Faz uma foto agora. Pera, deixa eu virar essa luz para lá. Eu estou ficando branca. Vou fazer uma pose. Uuuh! Você bate foto e depois você vai colocar essa foto lá nos seus stories do Instagram e me marca para eu ver que você fez o estreno comigo, tá? Vai! Bateu? Então, agora eu vou contar aqui o que vai acontecer. Gente, 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 gente. Vai ser assim. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas eu vou vir aqui pedir para você uma coisa. Agora é papo sério, vai. Papo sério para a gente começar o treino. Você me dá uma chance? Confia em mim? Confia em mim? Dá a mão aqui, ó. É papo sério, vai. Pode responder. Eu estou falando sozinha aqui, pensando que você está me ouvindo. Fala sozinha comigo aí. Ana Carolina Silva Oliveira! Não tem como tirar os comentários, Marcela? Vocês que tem que tirar. Eu não consigo tirar. Você tira aí, você puxa para baixo assim, ó. Helda Souza falou que confia. Cátia falou que confia. Missilene falou que confia. Silvana Silva confia. Helda Albuquerque falou que vamos lá. Confia em mim? Ó, Júlia Damasceno falou que confia. Morgana Gomes confia. Cláudia Angela falou que confia também. Então, confia. Sério. Confia em mim? Dá a mão aqui para mim? Vai. Dá a mão. Confia. Confia que vai ser bom. Confia. Sim, sim, sim. Patrícia de Brito, Daiane Patrícia, Cláudia Irene Filho. Confia. Então, confia. Ó. Jura que não vai sair daqui sem testar o que eu vou te propor? Jura. Vai. Agora tem que jurar. Eu estou caruda hoje. Jura. Confia. Pena Gomes. Mua, linda. Carol, obrigada por ter mudado a minha vida. Você é muito especial. Amo ter você comigo. Adoro seu assobinho. Amo você. Adoro esse jeitinho de ser. Venha. Eu que amo vocês. Beijo, querida. Obrigada pelo superchat. Karine Firmino já jurou. Pronto. Angela Constantino falou que confia. Priscilene falou que jura também. Jura, jura. Não vai me deixar sozinha aqui depois que eu falar o que vai rolar? Carmen Silva. Obrigada pelo superchat. Não vai. Jura o juradinho. Lone Ferreira falou. Então, tá. Ó, tá jurado. Gente, tá jurado. Giovana Souza. Linda. Obrigada pelo superchat. Falou que eu transformo vocês. Linda. Então, eu vou contar o que aconteceu. Ó, vocês juraram, hein? Não é pra sair daqui. Vai. Agora tem 11 mil pessoas. Apertem o joinha antes de começar. É só apertar o like. Não paga nada pra apertar o like. Ana Carolina falou que confia em mim de olhos fechados. Ó, Renata Andrade jurou. Morgana Gomes falou que não me deixa. Ô, Zita. Bade. Olha, Zita. Você que chegou agora, eu vou falar. Eu tô perguntando quem confia em mim. Tá? Quem confia em mim. E se jura que vai fazer o que eu tô pedindo. Luísa Lima, sua linda. Parabéns. Eu vou mandar pra minha mami sim, Lu. Obrigada, viu? Ana Lúcia Ramã. Obrigada pelo superchat, meu amor. Bom. Tá juradinho, então. Então, vamos lá. Tá faltando like ainda, gente. Mas vou começar. Ó. Eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas eu vou fazer a aula em duas etapas. A primeira etapa vai servir como um aquecimento pra gente, mas vai ser uma parte que a gente vai pensar em queimar gorduras, mas de uma forma bem diferente. Essa parte de queimar gorduras é uma parte que tem muitas pessoas que têm preconceito com ela e eu vou explicar por quê. E a segunda parte a gente vai trabalhar popô e barriga, tá? Então, faz essa primeira parte que eu sei que muita gente vai falar assim, ai, eu não gosto disso. Ai, eu não quero fazer isso. Faz essa primeira parte comigo, tá? Faz essa primeira parte comigo e espera chegar na segunda, que a segunda vocês vão gostar. Vai ser pra trabalhar bumbum, abdômen, que eu sei que todo mundo gosta. Mas eu tô pedindo, por favor, pra você confiar em mim e fazer essa primeira parte. Porque pra quem não sabe, agora eu vou contar o que vai rolar. Eu tenho um programa de treinos chamado... Alá, Rê Chinesa! Ai, Rê! Você sabe tudo, Rê! Eu tenho um programa de treinos chamado Power Dance. É uma aula de dança para queimar calorias, pra emagrecer. Só que daí tem muita gente que vai falar assim, eu não sei dançar. Por isso que eu perguntei. Confia em mim. Confia em mim que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer. Até quem não sabe dançar vai conseguir fazer. Porque eu não tô aqui, eu sempre falo pra vocês. Na aula de Power Dance, eu não chego pra me apresentar, pra fazer show pra vocês. Não, eu não quero fazer show. Quem tem que se apresentar é você. Quem tem que ser a estrela do palco é você. Então eu passo cada passinho devagarzinho, dentro da música mesmo. Você vai aprendendo sem perceber. Os passos são fáceis, porque se você não conseguir seguir a aula, você vai ficar igual uma barata tonta. E aí você não vai conseguir queimar calorias. Porque se é pra fazer esse negócio assim, se você ficar assim, não vai queimar nada, né? Concorda? Então é pra você dançar. É pra você se sentir uma diva. É pra isso a aula de Power Dance. E eu criei a aula pra isso. Então hoje eu vou dar uma aula de Power Dance pra vocês. A primeira parte do nosso treino vai ser essa aula de Power Dance. E aí depois a gente vai trabalhar bumbum e abdômen. Mas essa primeira aula eu peço, faça, dá uma chance pra mim. Me dá uma chance pra eu mostrar que você pode dançar, que você pode se achar, que você pode libertar a diva do pop que tá dentro de você, tá? Dentro da aula de Power Dance tem vários ritmos. Eu escolhi a aula, o ritmo pop, que é um dos ritmos que eu mais amo. E eu acho que é uma maneira fácil de fazer a aula pra quem tá começando, tá? É, fazendo com música gostosa. Enfim, gente, vocês vão amar. Vocês vão amar. Então não saiam, me dê essa chance. Fiquem comigo até o final da live, tá? A gente vai terminar o Power Dance depois que a gente trabalha bumbum e abdômen. Fica, que você vai amar. Fechado? Então vai, ó. Vou soltar aqui. Morzão, você tá de olho aí, né? Então beleza. Bom, gente, como que funciona? A aula é assim. Eu vou colocar a música aqui. Você tem que ouvir a música e tem que me ouvir pra ficar legal. Então eu vou testar o som, ó. Se o som estiver nesse volume e eu estiver aqui, você consegue me ouvir e ouvir a música? Fica bom assim? Porque eu quero que você curta a música. Eu quero que você ouça a música. Dá? Dá pra ouvir a música e me ouvir? Fala aí. Dá sim. Fala pra mim. Tá ótimo, a Tainá falou. Érica falou que dá pra ouvir, porque tem que me ouvir, tá? Se você não me ouvir, você não sabe qual o movimento que vem depois. Você não consegue entender o que que vem. Então tem que me ouvir bem a hora que eu estiver lá longe. Beleza. Ô, Fred Carvalho! Obrigada pelo superchat. Sim, 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 sim. Então bora começar. Não preciso passar pra vocês nem um passo antes, porque eu passo grande a aula. Vou começar, gente. Vou soltar aqui já. Pera aí. Ó. A gente começa assim, ó. Abrindo e fechando. E batendo palma. Essa primeira música é o aquecimento. Pode bater palma forte aí. Relaxa. Vai no seu ritmo. Eu quero que você se sinta. Eu quero que você relaxe. Eu quero que você se permita. Dá uma chance. Mesmo você que fala que não sabe dançar, dançar é tão bom. Se joga, relaxa. Do seu jeito, do seu ritmo. Ó. Você vai fazer um braço de zigue-zague pra mim. É isso aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Fechando a perna, ó. Um, dois, três. Vou chamar isso de braço de zigue-zague, tá? Vou acelerar, ó. Três, dois, um. Três, dois, um. Três, dois, um. Bate palma. Ai, Carol, deu tilt. Não tem problema que deu tilt. Vai de novo. A gente vai repetir um monte de vezes. Se der tilt, você vai ter chance de repetir, tá? Relaxa. Três vezes. Três, dois, um. Três, dois, um. Três, dois, um. Bate palma. Para tudo agora, ó. Cruza o braço. Tipo uma carena. Cruza. Aponta. E volta. Olha, cruza, abre, aponta e volta. Cruza, abre, aponta e volta. Só mexe o quadril. Aprende o braço. Cruza, abre, aponta e volta. A música fala. It's you and me. Então, ó. It's you and me. Uh! Olha pra mim. Abre, cruza, aponta e passa a mão assim. Só que você é a areia. É a mesma coisa, ó. Cruza, abre, aponta e passa a mão. Quando você passa a mão, você já relaxa. Ei! Zig-zag. Zig-zag. Cruza, abre, aponta. Passa a mão. De novo. Zig-zag. Já formamos o primeiro passo. Cruza, abre, aponta. Cruza, abre, aponta. Passa a mão. Repete. Pá, pá, pá. Cruza, abre, aponta. Carol, deu um tilt esse pé. Faz com o braço, ó. Um, dois, três. Mais fácil, tá? Não precisa colocar muita pirula. Faz mais durinha, mais do seu jeito, tá? Se tiver tão útil de fazer perna e braço, foca mais no braço. De novo. Tau, tau, tau. É mim, é mim, é mim. Uh! Segura em cima. Yeah! Uh! Primeira parte já foi. Tudo lindo, maravilhoso. A gente não tem pausa, a gente já vai pra segunda, colocando, acrescentando um novo ritmo. Fica aí. Um novo ritmo, não. Um novo passo. Afasta os pés. Começa inspirando. Solta. De novo, ó. Sobe. E volta. Bem soltinho. Volta. De novo. Inspira. Solta mais uma vez. Inspira. Para aqui no alto. Como se você fosse se alongar, ó. Beleza? Eu quero que aqui, por enquanto, o braço fique mais jogadinho. Como assim mais jogadinho? Mais solto. Sem empurrar. Agora você vai espalmar a mão. Fazer como se fosse empurrar, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E eu fiz três pra você não confundir mesmo. Três, dois, um. Três, dois, um. Prepara. Parar. Você vai caminhar pra frente. Quatro vezes, ó. Quatro, três, dois, um. Abre. Abre. Volta. Quatro, três, dois, um. Abre. Abre. Pisa pro lado. Pisa. Vamos fazer isso aqui ficar com mais cara de dança? Você vai me encorrendo aqui pra mim, ó. Um, dois, três, quatro. Cai. Volta atrás. Um, dois, três, quatro. Cai. Volta. Volta. Cai. A última. Uh! Cai. Para tudo. Respira. O braço. Só consegue. Beleza? Lembra que pra dançar, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu estilo. Respeita o seu estilo. Três vezes. Três, dois, um. Três, dois, um. Só isso. Três, dois, um. Continua. Uh! Mais, mais, mais. Caminha pra frente. Anda. Abre pro lado. Conta quatro vezes, ó. Quatro, três, dois, um. Abre. Abre. Abre pro lado. Abre. Vou fazer isso aqui. Ei! Correndo. Vem. Cai duas vezes. Pula. Volta atrás. Uh! E não estará na hora. Cai. Quero mais. Vem. Uh! Anda, peste. Joga! Usa braço. Bora. Sobe seu braço aqui, ó. Parte. Parte. De novo. Abre. A última. Você vai parar no lugar. Respirar fundo. Pra atual. Vem que estamos. Alonga seu corpo. Sente o abdômen trabalhar. Sente o ombro trabalhar. Vou empurrar aqui. Três vezes. Três, dois, um. Três, dois, um. Três, dois. Ótimo. Como se fosse encorçar a mão no teto. Isso. Posso juntar com o outro passinho? Ótimo. Três, dois, um. Três, dois, um. De novo. Corre pra frente. Pau. 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 Cai. Vá atrás. Ei! Corre de novo. Vem. Uh! Vai pra trás. Bora. Para, para, para. Chutando o bumbum na hora dessa corrida. Vem. Ei! Respirar fundo. Ah! Ó! Passo novo na área. Mas eu vou fazer o quê? Vou começar relembrando tudo que a gente fez. O braço do zigue-zague. Lembra? Conta três vezes comigo, ó. Três, dois, um. Três, dois, um. Cruza, abre a ponta. Cruza, abre a ponta. Passa a mão. De novo. Repete até decorar. Cruza, abre a ponta. Uh! De novo, de novo. Três, dois, um. Três, dois, um. Cruza, abre a ponta. Passa a mão. No seu ritmo. No seu jeitinho. Cruza, abre a ponta. Espera. Ei! Isso aqui é mais forte. Se joga. Cruza, abre a ponta. Uh! Empurra pro alto. Três vezes. Três, dois, um. Três, dois, um. De novo. Ei! Corre pra frente. Corre. Rai duas vezes. Got to go. Got to go. Atrás. Ei! Abre e fecha. Respira. Olha o que aconteceu aqui. Você já fez uma coreografia inteira e nem percebeu. Dá palma pra você. Arrasou. Uh! Respira. Vou fazer tudo de novo. Começando pelos zigzags. Beleza? Prepara. Três, dois, um. Se manda. Uh! Cruza, abre a ponta. Ei! Empurra três dedos lá em cima. Três, dois, um. Um, três, dois, um. Uh! Corre pra frente. Chega mais. Cai duas. Pra trás. Vem. Cai duas. Abre e fecha. Respira. Não para de se mexer. Deixa o tipo de treco funcionar. Volta do zigzags. Beleza? Vem. Uh! Cruza, abre a ponta. Vai em cima. Empurra. Três, dois, um. Três, dois, um. Uh! Corre! Chega mais. Vem pertinho de mim. Chutando o popô na corrida. Volta atrás. Cai. Um, dois, segura. Ó, seguinte. No Power Dance, a gente sempre faz assim. A gente faz... Uh! Último passo agora. E depois a gente junta tudo. Ei! A Lili falou que tá só olhando. Para de olhar, Lili. Vem fazer. Vem fazer.